O tema da temporada 4 está confirmado, exatamente o que você escutou. A gente finalmente tem confirmado qual é o tema da próxima temporada 4, capítulo 4 do Fortnite. E não é só isso. Hoje mais cedo, ontem, eu fiz vídeos mostrando novas skins do passe de batalha. E nesse vídeo, eu vou te mostrar mais uma. E essa, 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 mais uma vez, mais uma vez, essa, rapaz, você não perde por esperar. Porque essa que eu vou te mostrar é um ícone do Fortnite. Exatamente. Deixou o like, se inscreveu no canal. Se quiser me apoiar, é só usar o código CRITICAL na loja de itens, igualzinho escreve o nome do meu canal. E não é só isso. Novas armas. Nesse vídeo, eu vou te mostrar novas armas que vão chegar na temporada 4. Vamos lá, então. Você deixou o like? Já se inscreveu? Quando você entra no lobby do jogo, a Epic Games confirmou, tá? Que o capítulo 4 tem o tema de roubo. Então, está relacionado a espiões, talvez, como a gente já tinha mencionado. A furtos, né? A gente secretos ali. Tudo isso pode englobar nesse tema de roubo. Então, a gente vai ter ladrões profissionais no passe de batalha, tá? Então, olha o que o novo teaser tem como descrição, que confirma a temática de roubo na próxima temporada. Um roubo como nenhum outro. Você está dentro? Essa é a descrição do teaser que a gente tem dentro do jogo agora, tá? Confirmando o tema da nova temporada. Vamos lá, que eu vou deixar a nova skin por último, porque vai te surpreender a nova skin do passe de batalha, tá? Vamos primeiro para as armas. Um teaser que foi enviado para um criador mostra um novo lançador de foguetes. Na verdade, a gente não tem certeza que é um lançador de foguetes, porém, pelo formato da arma, pelo nome, que chama Rocket Run, tá? A gente dá a entender que é, sim, um lançador de foguetes, que é essa, estou deixando aí para vocês, claro. Essa nova arma, Rocket Run, é um teaser, então, de uma nova arma que teremos no capítulo 4, temporada 4. Além disso, a gente vai ter uma nova torreta portátil, tá? Que, como vocês estão vendo aí nessa imagem, é uma mochila que você deve carregar. E quando você coloca ela no chão, é uma torreta. Então, você deve acionar ela ali e ela atira em qualquer inimigo que se aproximar de você. Deve ter um tempo de duração, mas é uma arma extremamente interessante, tá? Para você não usar, talvez, no final da partida ali, você se posiciona. A gente não sabe se vai ter uma distância, por exemplo, se ela desativa, se você sair de perto dela. Mas está aí uma nova torreta portátil, que também vai estar chegando na nova temporada. Beleza? Outra coisa, outro teaser que saiu mais cedo, é que a gente vai ter o retorno da metralhadora de tambor Domidas. Sim, não é só a Tomigam, é a metralhadora de tambor Domidas. Essa arma vai estar voltando para o Fortnite e, com isso, surge a pergunta. O Midas vai estar nessa nova temporada? Isso confirma que o Midas vai estar na nova temporada? Ou é somente uma especulação? Claro, somente uma especulação. Mas, deixa a gente ansioso com um hype danado, já que é a arma dele que vai estar voltando, tá bom? Vamos lá, que eu acho que é o que vocês estão esperando. A gente falou sobre o novo tema, que está confirmado com a temática de roubo. A gente falou das novas armas que vão estar chegando e a arma do Midas, que vai estar voltando, tá? Nessa nova temporada 4 do capítulo 4. Mais cedo, como eu falei, eu mostrei uma skin. Ontem, eu mostrei a outra skin. E agora, simplesmente, a gente tem esse teaser, tá? Com a descrição. Sonho alto, ganhe músculo, capture, captura grande, tá? Você está dentro? Sonho alto, ganhe músculo, captura grande. Você está dentro? Essa é a descrição desse teaser. E se você olhou bem, a gente tem, simplesmente, um peixoto maromba. Nosso peixoto tomou suco, maluco. Nosso peixoto tomou suco. Você se apaixonou pela musculação. Mas você se apaixonou pelo esporte ou se apaixonou pelo suco? O que esse peixoto está fazendo quando ninguém está olhando? O que esse peixoto está fazendo quando você não está utilizando ele? Ele está tomando o suco, maluco. Peixoto maromba. O bicho está grande. Rapaz, olha o tamanho desse peixoto. Ele vai quebrar. Os outros é na porrada. Ele não precisa de arma, não, mano. Os outros é ótimo, né? Ele vai quebrar o outro jogador na porrada, meu amigo. Então, está aí a próxima skin do passe de batalha. É simplesmente um peixoto maromba. O peixoto tomou suco. Mas eu te pergunto aqui. Eu te pergunto. Você acha que esse peixoto é puro ou não é? Hã? Você acha que esse peixoto é puro ou não é? Deus me perdoe. Fake nerdy! Tá? Gostei da skin. Me deixou bastante curioso. Como vocês estão vendo ali, aliás, o peixoto, ele aparenta ter um bonezinho na cabeça. Você dá um... Assim, como está escura a imagem, né? Porque é um teaser, não é para revelar tudo. Você vê meio escura a imagem ali. Mas você vê um bonezinho, maluco. Peixoto maromba. Bodybuilder. Então, é essas novidades que eu tenho nesse vídeo para você. Tá? Comenta aqui embaixo o que você achou. Estou ficando animado. Várias novidades aqui para vocês. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Assim que tiver mais notícias, eu vou trazendo. Grande abraço e falou!